bom dia a todos de novo estou aqui hoje é dia 17 de outubro de 2021 há uns 10 dias atrás eu fiz um vídeo dessa jabuticabeira aqui mostrando falando que ela produz várias vezes por ano e há uns 10 15 dias atrás eu fiz um vídeo dela cheio de frutos verdes e olha só hoje como está cheio de frutos já maduro que maravilha mostrar na mesma caixa d'água olha só carregada bem carregada se bem que aqui toda hora pessoa detona cada pessoa anda comendo joga tudo imagina se não tivesse tanta gente tirando e olha só que maravilha além de ter frutos maduros ainda continua com flores ó flor já tá com flor de novo cheio de flor e com frutos então ela mal a pena termina acaba de sair fruto já vem mais já vem flor olha só quantos frutos também escuro lá pra cima não sei se vai dar pra ver lá no alto quanto fruto preto maduro essa aqui é sabará rajada olha só quanta e ela cresce mais ainda ela tá começando a vai crescer conforme ela vai crescendo a casca vai afinando sabará é considerada a melhor jabuticaba melhor que todas elas melhor que a híbrida melhor que a olho de boi ela muito doce olha só olha aquele galho ali ó e eu acho que a claridade não vai deixar ver mas mesmo assim vou mostrar carrega demais 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 a coisa mais linda de se ver vale a pena uma árvore dessa vale a pena tem casa muito bom principalmente para quem tem criança que gosta muito tem criança que gosta de frutas melhor ficar comendo chocolate melhor de cá comendo doce é ter uma árvore dessa para criança saborear aqui mesmo nossos adultos a gente detona a gente devora esses frutos aqui como se fosse um é muito gostoso é muito gostoso é muito gostoso ver muito gostoso de comer enche os olhos de olhar essa coisa aqui ó dá um bem estar tão prazer tão grande olhar assim cheio de frutos saber que é muito legal monta aí fora essas eu tenho mudas pequenas vou até mostrar aproveitar agora nesse vídeo aqui vou mostrar uma essa daqui eu fiz vídeo semana que retrasada também falei essa também essa barata olha folha bem pequenininha já tá produzindo só mostrar a flor aqui ó já tá com flor e quando a gente fala que já produz é tem gente que pode até não acreditar porque não pode ser que essa barata demora 15 20 anos para produzir essa daqui não é essa daqui segundo a rapaz que trouxe para mim ela é clonada eu não acreditei muito nele mas felizmente está produzindo aliás eu mostrei um monte delas todas essas aqui que são sabará já estão em idade de produzir é essa aqui não tá com flor ainda mas de repente aparece vou ver se eu acho uma flor em alguma outra eu ia sair procurando por aí jabuticabeira sabará com flor mas eu acho que eu acho que ainda não vai ter aquela lá é a única mas daqui uns 15 20 dias todas elas começam a produzir como falei são mudas velhas clonadas sabará aí eu vou deixar no site na descrição do vídeo além dessas mudas grandes além dessas árvores eu tenho também um monte delas pequenas com tamanho de um metro essa aqui tem dois metros mais ou menos dois metros eu fiz vídeo dela esses dias deixa eu ver se eu acho aquelas de um metro essas de um metro dá para enviar para todo o brasil essa aqui tem um metro mais ou menos um metro ó aqui também é um metro tem um monte aqui de mudas aqui ó então para quem não quer comprar aquela árvore pode comprar uma muda pequena dessa vai cuidando vai moldando do gosto de cada um e tem várias um metro metro e um metro e um metro e um metro e meio todos nesse todas sabará embora tem híbrida também tem um monte de também aquelas ali aquelas menores aqui ó tem mais ou menos uns 60 70 centímetros aqui ó essas aqui ó essas aqui ó essas híbrida a híbrida é precoce ela já produz desde pequena esses dias eu fiz um vídeo de uma dessa aqui produzindo é esse tamanho já começa a produzir aqui uma bonita aqui híbrida esse aqui é baratinho híbrida é uma muda barato produz rápido bom tá aí qualquer dúvida é só entrar em contato comigo agradeço a todos que me seguem até o próximo vídeo